Todo mundo tá se cuidando com produtos naturais e tem que se cuidar mesmo, tem uma boa alimentação. E o Empório Santo Inês tá aqui pra te ajudar, tanto no varejo como no tamanho do atacado. Pra você que tem um pequeno comércio, precisa repor produtos naturais na sua loja, aqui o Lugar Santo precisa ter um bom parceiro. Tanto varejo como atacado e vende pra todo o Brasil. A Denilda tá aqui, ó, separamos a ameixa, olha que delícia. A ameixa tá R$ 24,99 e o quilo, ela caixa com 10 quilos, fica por R$ 190. É muito vantajoso você comprar no atacado. Agora o famoso vinagre de maçã, esse aqui, o orgânico, 400 ml. Isso, ele custa R$ 15,00 no varejo. No atacado a caixa fica por R$ 144,00 com 12 unidades. Olha só, gente, você vai revender. E também tem tudo aqui pra sua loja, inclusive os potes, esse aqui, ó, esse acrílico, 7.4 litros. Pra você que tá começando, esse aqui, ele custa R$ 45,00, a caixa fica R$ 444,00 com 12 unidades. Endereço? Rua Santa Rosa, 198. 985-22-1524. É o WhatsApp.